Se você está pensando em viajar e quer conhecer qual é a comida típica da região para onde você vai, então eu vou te dar uma dica super fácil que você vai amar e encontrar tudo o que você precisa. Vamos lá? E aí galera, para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Vindiane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo. Inclusive eu dou dicas de coisas que eu encontro, que são super legais, que vão facilitar a vida de todo mundo, inclusive esse site que eu vou apresentar hoje pra vocês. Então quem está pensando em viajar, e isso não precisa ser só no Brasil, pode ser em qualquer lugar do mundo, nesse site a gente consegue ver as comidas típicas da região ou do país. E aí você vai escolher se você quer saber qual é a comida típica do país, da região ou não sei. Vamos ver o que a gente consegue encontrar. Só sei que além disso, de você saber quais são as comidas, você também consegue encontrar os lugares onde ir pra encontrar essas refeições ou sei lá, que tuts. Então gente, eu achei muito legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês então no meu computador. Tá vendo? Vou mostrar a tela aí pra vocês. Aqui ó, tá marcado Brasil porque eu vou começar a mostrar Brasil primeiro, que é, ó, claro né? Só podia começar pelo Brasil. Depois eu vou pra Austrália pra mostrar pra vocês que eu moro aqui na Austrália. E aí vocês vão ver direitinho. Tá vendo aqui? Eu coloquei Brasil. E aí quando eu começo já a ampliar aqui, eu consigo ver, por exemplo, qual é a comida típica de Brasília, a comida típica de Salvador, de Sergipe. Estão entendendo a graça do negócio? E eu vou colocar aqui então pra gente ver Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá falando que é o brigadeiro, mas eu acredito que tenha muito mais do que o brigadeiro, né? Mas eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? E ele abriu pra mim o brigadeiro, tá? E aí sabe o que é interessante? As pessoas que estão vindo conhecer o Brasil, e aí são de outras línguas, não sabem o que é o brigadeiro, eles falam aqui, ó, eu vou traduzir pra mostrar pra vocês porque fica mais fácil, porque o site tá em inglês, tá? Mas quem não sabe falar em inglês, tá tudo certo, é só colocar aqui no tradutor que tá tudo certo, viu gente? Eu uso o volume do tradutor. E ele dá aí toda a história da sobremesa, quando surgiu, como que ela chegou no Brasil. Gente, olha que interessante, tá vendo? Tá falando aqui, segundo uma lenda, o brigadeiro Eduardo Gomes estava concorrendo à presidência em 1945 com o slogan que dizia, vote no brigadeiro. Ele é bonito e solteiro, meu Deus, olha só. Tem tanta coisa. Gente, esse site é maravilhoso, já imaginou? Aí fala o que contém, tá vendo? Cara, eu amo, ó. Aí aqui embaixo, tá vendo? A gente sabe... Tem outras informações aqui, mas cadê o que eu quero mostrar pra vocês? Ó, onde comer, tá vendo? Aí vai aqui no brigadeiro, né? Aqui, ó, tá falando os lugares, tá vendo? Onde a gente pode encontrar o brigadeiro. Só que tem outro aqui, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, a coxinha, que é de São Paulo, né? Tá vendo? Aí ele vai falar aqui, a coxinha, tá bom? Olha que legal, ele também mostra aqui no mapa. Gente, é muito legal. São Paulo, tá vendo? Mostra onde que tá, fala toda a história, tá vendo? No catupiry, não sei, a melhor coxinha do mundo. Vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Aí aqui, ó, tá vendo? Mostra a padaria brasileira e mostra o endereço do lugar que você pode encontrar a coxinha. Tá vendo? Olha que legal. Gente, é muito interessante. Vamos entrar em uma aqui, então? Vamos ver aqui, ó. A de Santo André. Aí mostra o lugar, olha que legal. E o endereço certinho e o telefone pra gente entrar em contato. Gente, isso não é incrível? Olha só, que legal. Acredito que as empresas que estão aparecendo aqui, óbvio, nesse site, tem algum tipo de parceria. Então, eu não sei se realmente eles contam como sendo parceiros do site, ou se realmente esses lugares são considerados os melhores lugares pra você encontrar a coxinha típica, por exemplo, do Brasil, né? Isso a gente não tem como saber, na verdade. Só entrando em contato com os caras. Mas já vale muito a pena. Principalmente se você tá chegando em algum lugar do país que você não tem ideia. Você vai pelo site, né? O site já te ajuda muito. Vamos buscar outro? Aí pra gente ir, a gente vai aqui em cima, ó. Aí eu vou jogar aqui Austrália. Só pra mostrar pra vocês da Austrália, já que eu tô aqui, né? Eu vou mostrar primeiro o país, num todo. Como querido? Aí, tá vendo? Aí eu tô aqui... Ai, peraí. Então, é aqui, ó. Eu moro nessa região aqui, tá vendo? Liverpool, Pahamata, Sydney... Aqui, Sydney, aqui não dá pra ver. Ai, meu Deus, aqui... Peraí, não dá pra ver. Não dá nem pra clicar. Na verdade, é a maçã mesmo aqui, o mais... A comida mais típica aqui da região. Mas eu quero mostrar, sabe o quê? Aqui... Deixa eu ver... Vamos colocar aqui na Austrália, Sydney, pra ver o que ele mostra pra gente. Sydney... Sydney, isso. Ah, veio outras coisas, tá vendo? Um bife de alguma coisa. Tá vendo aqui, ó? Aí a gente coloca... Aí a comida de Sydney... Aí fala toda a história também. Aqui ninguém deu avaliação nenhuma. As pessoas não devem conhecer o site. E aqui também, tá vendo? Dá o endereço de onde a gente pode comer... Essa comida... Além de Sydney, tem outros estados aqui também. Não é massa, cara? Eu fiquei assim, tão impressionada. Falei assim, não... Vou ter que mostrar pra vocês. Aí vamos ver outro país interessante. Aqui tem várias comidas típicas, tá? Incluído tem esse McPie aqui. E o que eu acho legal, foi que eu pensei... Que ele ia mostrar só a comida típica do país. Só que o Brasil tem muita comida típica, né? Eu acho que é um dos países que tem mais comida típica, né? Porque quando alguém me pergunta aqui... Qual é a comida típica do Brasil? Pra gente, tem tantas. E algumas pessoas falam que no país delas tem uma ou duas. Nesse caso aqui, ó... Na Austrália, a gente pode ver que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E deixa eu ver esse hot jam aqui. E aí a gente fica assim... Ah, meu Deus! Como só isso? Tá vendo? É muito pouco, né? O Brasil tem tantos. E aí eu achei legal que eles mostram por região. O Brasil é rico, né, cara? Olha isso aqui. Então, ó... Esse... Lamington. Lamington aqui, ó... Esses aqui... Todo mundo fala mesmo quando a gente pergunta da comida típica australiana. Esse aqui é um deles. Só que você vê que não é muito original aqui de Sydney. É mais de Brisbane. Tá vendo? Brisbane aqui, ó... Deve ter começado a origem dele lá em Brisbane. E eu acho engraçado, gente, que tem, olha... Tem até o que tem dentro do negócio. Do que é feito o negócio. Cara, é muito demais isso aqui, né? Vamos olhar só mais um. Gente, dá pra ficar horas nesse site tentando descobrir. E ainda mais se você vai viajar pra um país específico. Cara, porque eu acho tão legal a gente entrar na cultura do país quando a gente viaja, né? Tanto conhecer os lugares que é bem característico do país, ou em regiões, pra ver a cultura, como funciona. E principalmente a comida, é claro, né? Eu tirei aqui... Deixa eu ver... Vamos colocar aqui Zâmbia. Meu Deus, nem sei. Zâmbia. Será que tem? Porque tem alguns pontos. Não sei se os caras têm parceria. E é por isso que eu acho, não sei se vai ter parceria lá em Zâmbia. Por isso que eu acho que eles devem fazer uma pesquisa e saber qual é a comida típica da região lá. Não sei falar esse nome, obviamente, né, gente? Xinamiki. Olha o milhão. É uma carne deliciosa, né? Vamos ver aqui. Olha lá. Zâmbia. Não sei falar o nome. É um alimento básico da... Eu preferi. Um mingau muito grosso e macio, peito de milho moído. É bastante semelhante ao galho. Não sei o nome. É sempre consumido com sopas, molhos e ensopados. Conhecidos como... Tarará. Muito bem. E vamos ver se tem um lugar pra comer? Ah, aqui tá vendo que já não tem? Olha. Então, tá vendo que eles sabem qual é o prato do lugar, mas eles não têm onde comer. Você não consegue encontrar. Ai, que pena. Pelo menos dá pra saber qual é o prato típico da região. Mas aí, se você já quiser comer, tem que caçar lá. Porque também, acho que África é muito complicado de você fazer algum tipo de parceria ou conseguir alguma informação. Eu acho. Vamos ver outro. Vamos ver se eu não tô falando besteira. Vamos ver, sei lá, Rússia também. Eu acho que é muito difícil. Vamos colocar Paris. Paris, vamos lá. Paris. Calma aí, gente. Um minuto. Ah! Tá difícil aqui. Vamos escrever aqui, acho que é mais fácil. Ó. Paris. Oh, meu Deus. Paris. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Olha quanto também tem Paris. Agora, você vai lá em Paris. Aí, você fica se perguntando qual que é. Você nem precisa pensar, tá vendo? Você vai lá já sabendo o que você quer provar. Cara, isso aqui é... Eu amei. Eu não sei vocês. Eu tô aqui impressionada até agora. Deixa eu ver uma comida que parece bem gostosa. Ai, meu Deus. Calma. Rápido, rápido, rápido. Eu não vou embora. Pera que eu já vou escolher. Ai, não sei. Eu não sei se aqui é só cá, só cá. Eu não sei o que é isso. Agora, vamos ver se a gente consegue ver aqui onde comer. Ai, aqui já tem, tá vendo? Vamos ver outro país estranho pra ver se eles têm parceria com todos. Ver se é possível a gente... Eu falo parceria. Nem sei se é parceria. Ver se a gente consegue encontrar dicas de restaurante em qualquer lugar. Vamos ver outro. Vamos tirar o país aqui. Sei não. É um lugar muito, muito... Índia. Falei. Índia deve ter, né? É que eu falo lugares que são mais difíceis de conseguir informação, sabe? Vamos... Mano, não sei. Eu vou colocar esse aqui. Rotam. Não sei o que é isso, gente. China. Pode ser esse. Será que eu consigo clicar aqui? O que eu vou escrever? Rotam. 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 Vamos ver. City. Where? Vamos ver. Ó, que massa, né? Tá entendendo alguma coisa? Não tô entendendo nada. Ai, não tem. Tá vendo? Ah, tem aqui. Bom, tem algumas comidas, né? Vamos colocar aqui. Vamos ver se eles conseguem dizer pra gente onde comer essa comida. Ah, tem também. Tá vendo? E aí, gente, eu acho que a maioria dos países é possível você olhar e saber onde você pode consumir esses alimentos, né? Pelo jeito, na África não é fácil, ou não deve ter muitos lugares também, né? Afinal de contas, é um continente pobre, né? Mas de resto, dá pra você se deliciar. Principalmente se esses pontos turísticos mais visitados, com certeza tem. Dá pra aprender muito sobre as comidas típicas aí, do lugar que você ama, do lugar que você quer aprender um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado da dica super rápida de hoje, mas eu achei importante mostrar isso aí pra vocês, tá bom? É isso, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.